Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Damos as boas-vindas a todos os peregrinos que aqui se encontram e também saudamos os que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Estamos reunidos para a oração do Rosário, momento de comunhão com Deus e uns com os outros pela mediação de Maria. No nosso tempo vemos muita gente que recorre à espiritualidade oriental como meio de se libertar um pouco do materialismo e ativismo em que se vê mergulhada. Sem menosprezar os valores das outras culturas, também não podemos esquecer os tesouros escondidos que possuímos na nossa tradição cristã. Muitas vezes reduzimos a nossa fé a um conjunto de normas morais e ela é muito mais do que isso. É sobretudo um caminho de vida e de libertação. A recente canonização de Francisco e Jacinta Marto deve constituir um estímulo para os conhecermos melhor e assim recebermos de simples crianças importantes ensinamentos para o nosso mundo tão árido, mas que procura caminhos de vida. Ao meditarmos hoje, sexta-feira, nos Mistérios Dolorosos, vamos olhar um pouco para o Francisco a partir das memórias da Irmã Lúcia. São pequenas passagens episódicas, mas que nos ajudarão na nossa meditação, enquanto rezamos a oração que ele mesmo tantas vezes rezou também neste local. Rezamos pela paz no mundo, pelas famílias, de modo especial, pelas que se reuniram aqui em Fátima esta semana, pelas nossas intenções pessoais e ainda pelas intenções que são recomendadas a este santuário. No primeiro mistério, meditamos na oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Conta a Lúcia, Francisco era de poucas palavras e, para fazer a sua oração e oferecer os seus sacrifícios, gostava até de se ocultar da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos surpreender, detrás de uma parede ou de um silvado, para onde, dissimuladamente, se tinha escapado de joelhos, a rezar ou a pensar, como ele dizia, em nosso Senhor muito triste por causa de tantos pecados. Rezemos com Jesus e Francisco pelos que vivem indiferentes a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como a nossa cidadania nos vai hoje, oramai-nos as vossas ofensas, assim como nós, por anos, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que ir na tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, vamos para os pecadores, agora em nós e nosso morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, caia de graça, Senhor é convosco. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. As portas, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.フLetindo é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Conforta tudo o posso. Em vós, Senhor, me refugio. Jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvei-me. Tudo posso naquele que me conforta. Naquele que me conforta. Tudo posso. No segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus. Francisco também era um grande amante da natureza, na qual via refletida a bondade de Deus, fazendo lembrar o outro Francisco, o de Assis. Conta-nos, Lúcia, que gostava muito dos passarinhos e que não podia ver que lhes roubassem os ninhos. Migava o pão da sua merenda, depois afastava-se e não deixava que ninguém se aproximasse para não lhes meter medo. E como era grande a sua alegria quando os via com o papinho cheio. Num tempo de tantas preocupações com o meio ambiente, peçamos ao Senhor que nos dê um grande respeito pela natureza. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. 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 Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em-me, liberdade. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso. No terceiro mistério, meditamos na curação dos espinhos de Jesus. Quanto à personalidade de Francisco, eis como Lúcia o caracteriza. Sempre a sorrir, sempre amável e condescendente, brincava com todas as crianças indistintamente. Não repreendia a ninguém. Apenas às vezes se retirava, quando via alguma coisa que não estava bem. Se lhe perguntava, porque se ia embora, respondia. Porque vocês não são bons, ou então, porque não quer brincar mais. Sabendo distinguir o bem do mal, aprendamos com Francisco a ter um espírito tolerante e compreensivo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, que é a minha vida, que é o abenço das nossas ofensas, assim como nós, o abenço das nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No quarto mistério, meditamos na subida de Jesus para o Calvário com a cruz às costas. Continua a irmã Lúcia a contar-nos. Depois que adoeceu, dizia-me às vezes, quando a caminho da escola passava por sua casa. Olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. O do que tenho mais pena é de não poder ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Peçamos ao Senhor que, como Francisco, nos ajude a valorizar a presença de Jesus na Eucaristia. Pai Nosso... Pai Nosso... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai Nosso... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai Nosso... Pai Nosso... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça e senhora de todos. Benditações, ósseas e as mulheres, que bendita ao fruto do vosso e bem-nos, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rebai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça e senhora de todos. Benditações, ósseas e as mulheres, que bendita ao fruto do vosso e bem-nos, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rebai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça e senhora de todos. Benditações, ósseas e as mulheres, que bendita ao fruto do vosso e bem-nos, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rebai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça e senhora de todos. Benditações, ósseas e as mulheres, que bendita ao fruto do vosso e bem-nos, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rebai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça e senhora de todos. Benditações, ósseas e as mulheres, que bendita ao fruto do vosso e bem-nos, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rebai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça e senhora de todos. Benditações, ósseas e as mulheres, que bendita ao fruto do vosso e bem-nos, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rebai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Maria, cheia de graça e senhora de todos. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor Deus fiel, salvai-me. Tudo posso naquilo que me conforta, naquilo que me conforta, tudo posso. No quinto mistério meditamos na morte de Jesus na cruz. Quando Francisco estava doente, muita gente o visitava. Entre vários testemunhos, Lúcia registrou este. Mantinha-se em silêncio e respondia ao que lhe perguntavam com poucas palavras. E diziam mais, não sabemos o que tem o Francisco. A gente sente-se bem aqui. É um mistério que a gente não entende. São crianças, como as outras, que não nos dizem nada. E junto delas, sente-se um não sei-quê diferente das demais. Peçamos por Maria, para que à nossa volta saibamos irradiar paz e serenidade, sobretudo para com os que andam intranquilos e angustiados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, Cidadã e Irmã de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, para que assim por nós não nos damos até que nos tenha ofendido. E não nos deixe de sair de calçação, para que nos damos um óbvio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, para que a nossa volta saibamos irradiar paz e serenidade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, para que a nossa volta saibamos irradiar paz e serenidade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, para que a nossa volta saibamos irradiar paz e serenidade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, para que a nossa volta saibamos irradiar paz e serenidade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, para que a nossa volta saibamos irradiar paz e serenidade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por lágrimas das nossas ofensas, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ó Maria concebida sem pecado, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três Avemarias pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, verdamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspiramos menos, chorando neste balde de lágrimas. É, pois, advogado a nós, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois destes termos nos trai Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde do corpo e da alma e, por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejando a todos um bom final do dia e, em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Amém.